Na nossa aula de filosofia de hoje, iremos estudar sobre o meio ambiente. Primeiro, nós precisamos compreender o que é o meio ambiente, certo? O meio ambiente é tudo que envolve as coisas vivas e não vivas do planeta Terra. É o lugar onde vivemos e onde vivem os animais, as plantas e tudo o que é vivo. Por isso, nós precisamos cuidar dele, certo? Porém, existem pessoas que não compreendem a importância do meio ambiente para as suas vidas e para as vidas dos outros e acabam tendo atitudes ruins em relação ao meio ambiente, como algumas que eu vou citar agora. Tem pessoas que fazem queimadas e cortam as árvores, que são muito importantes para a realização da fotossíntese, como nós já estudamos. Olhem, essas imagens são da floresta amazônica. Aqui, na primeira imagem, nós temos uma queimada e aqui um desmatamento. Lembrando que nós precisamos muito das árvores para ter um ar limpo, um ar respirável. Tem gente que joga lixo nas águas e algumas empresas também jogam óleo e produtos químicos nas águas. Isso faz mal para as pessoas que precisam utilizar as águas dos rios e dos mares. O lixo que vai para o mar faz com que os peixes morram e muitas espécies entram em extinção. Olhem só aqui, pessoal, aqui é um esgoto sendo jogado no rio ou no mar. Olhem aqui um barco soltando muito óleo no mar. Olhem essa amante aqui no oceano. Imaginem quantas espécies marinhas não sofreram e sofrem com essa violência, com essa degradação do seu ambiente. E também é ruim para a gente, né? Para quem precisa desse mar para pescar ou do rio para pescar. Lembrando que nossas águas vêm do rio. Vamos lá. Agora nós temos um pouco sobre a poluição do ar, né? Nós sabemos que ele é muito importante. Também a poluição do ar acontece todos os dias. Usinas, empresas, carros, soltam fumaças que têm produtos químicos. E esse produto químico no ar faz mal para adultos, para crianças, para todo mundo em geral. Nós já estudamos um pouco sobre o ar e sabemos a importância dele para a nossa sobrevivência, né? Para a sobrevivência de tudo que é vivo na Terra. E imagina um ar assim, tão sujo, tão tóxico, o mal que não faz para o ser humano. Então, pessoal, esse foi um pouco do assunto que nós iremos estudar. Então, é o que a gente precisa compreender, né? Que a gente precisa preservar o meio ambiente. Porque preservar o meio ambiente é preservar a vida. E que saber o que é o meio ambiente e compreender a sua importância é essencial. E todos nós devemos preservá-lo. Aqui eu trouxe algumas atitudes de preservação, né? É recolher o lixo, né? Aqui são garrafas recicláveis. Diminuir os transportes, como automóveis, carros, né? Aqui a moça andando de bicicleta. Ela não está trazendo nenhum tipo de poluição ao ar. Regar as nossas plantas, as nossas árvores, para que elas cresçam fortes. Aqui, pessoal, a gente ainda vai estudar um pouco mais para frente. Mas é uma forma de energia renovável e que não vai trazer mal a ninguém e não vai prejudicar nada no ambiente. Aqui é a coleta seletiva e o descarte correto do lixo. E aqui mostra, no final, uma árvore nos presenteando com seus frutos. Porque ela foi regada, ela foi bem tratada. Então, além de um ar puro, ela vai nos dar seus frutos. Agora, pessoal, vocês vão fazer a leitura da página 24 e responder as páginas 25, 26 e 27. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp.